O NTV News chegando, o PDT de Patos de Minas acusa partido republicano de fraude nas eleições municipais. A operação de fim de ano terá reforço no efetivo policial nas áreas de comércio em Patos de Minas. No NTV News de hoje você vai ver também. Polícia investiga caso de homem em situação de rua que foi encontrado com ferimentos. Prefeitura apresenta estudo de melhoria no trânsito de Patos de Minas e colhe sugestões da comunidade. A preparação para o segundo domingo de provas do Enem. O aumento expressivo na comercialização de veículos. Idosos e pessoas com deficiência podem emitir credencial de estacionamento via aplicativo. Profissionais da saúde de vários... Na nossa série de entrevistas com os eleitos para as prefeituras da região, hoje eu vou conversar com o prefeito eleito da cidade de Lagamar. Agora no NTV News. Um homem que vive em situação de rua foi socorrido com ferimentos do bairro Brasil no início da madrugada de hoje. O caso deve ser investigado, uma vez que a vítima não soube dizer o que teria acontecido. Na madrugada de terça para quarta-feira, a polícia militar recebeu um chamado em relação a um morador de rua de 32 anos que teria sido agredido. Ao meu lado está o capitão Jean. Capitão, conta um pouco mais para nós, por favor, como foi a abordagem. Uma testemunha visualizou esse morador de rua ensanguentado com ferimentos. A polícia militar foi acionada. Qual foi o cenário que a polícia encontrou no momento em que foi chamada? Bom, por volta de duas horas da manhã, o acionamento se deu através dos 190. Uma pessoa viu esse indivíduo ferido, pedindo socorro pela Avenida Paranaíba e acionou as guarnições que compareceram. No local, os militares depararam com o indivíduo totalmente alterado. Não falava quem seria o autor ou o que teria acontecido com ele. Ele estava com uma perfuração superficial nas costas e no ombro. E, nesse momento, a polícia militar acionou imediatamente o SAMU para fazer o socorro dessa vítima. E, durante todo o atendimento do SAMU, da polícia militar, ele não conseguiu contar o que havia acontecido. Então, assim, foi registrado uma ocorrência de lesão corporal. Esse indivíduo foi levado para atendimento médico. Foi feita a limpeza sutura e constatado ferimentos leves. Não teve maior gravidade. Então, assim, a gente não pode apontar que houve ali uma lesão corporal dolosa por parte de outra pessoa. Ou ele possa ter escalado em alguma coisa e caído. Então, assim, isso vai ter que ser averiguado agora por parte da Polícia Civil, no inquérito policial. O que chama atenção é a alteração psíquica da vítima. Ele não conseguia, ficava falando frases sem nexo. Então, os militares tentaram, a todo instante, levantar maiores informações para, se caso fosse um caso de crime, um crime de lesão corporal, fizéssemos a prisão do seu autor. Mas, infelizmente, a gente não conseguiu ter informações por parte da vítima. Capitão, então não foi possível identificar o que causou os ferimentos. Como o senhor mencionou, pode ter sido ferimentos advindos de uma outra pessoa, ou ele pode ter pulado a algum lugar. Então, foi apenas possível perceber que foi algum tipo de perfuração, certo? Sim, foi causado por um instrumento pérfaro cortante, pelo fato de ter perfurado a pele, ter entrado superficialmente na pele. Então, assim, a gente não pode fazer juiz de valor nesse momento. Deve-se apurar o fato. Se a vítima tiver condições, depois de procurar a delegacia, para dar maiores esclarecimentos a respeito do que houve, ou, no mínimo, contar onde que o fato possa ter acontecido, que a gente vai lá. Nós vamos diligenciar, através do nosso serviço de patrulhamento, ou através da polícia civil mesmo, em busca de imagens para verificar o que aconteceu. Nós agradecemos pelas informações, capitão. Amanda Oliveira, para o jornalismo da NTV. Teve início hoje a Operação Visibilidade da Polícia Militar, com o objetivo de reforçar a segurança nas principais áreas comerciais em Patos de Minas até o final do ano. A operação acontecerá em quatro pontos comerciais, com guarnições fixas nos locais, que não sairão de seus postos para atender ocorrências em outras partes da cidade. Tanto no setor comercial da Major Gote, da Gabriel Pereira, da Dilemando Gomes de Deus, da Mata dos Fernandes. Então, assim, nós espalhamos o policiamento preventivo nesses pontos comerciais, a fim de levar a maior sensação de segurança para a população local. Essas guarnições, elas são compostas por três ou dois militares, e eles não podem, eles não vão sair dali para atendimento de ocorrências em outros setores. Logicamente, aquilo que eles encontrem de irregular, ou que eles sejam acionados naquele local, eles vão fazer o atendimento até a chegada da guarnição que vai fazer o registro. Então, assim, é mais um esforço da Polícia Militar, para a gente estar levando segurança para as pessoas, principalmente os comerciantes, as pessoas que saem às lojas para fazer as compras, mais voltadas para a questão do fim de ano. Então, assim, e com isso a gente pretende levar a sensação de segurança da população. A operação, que começa nesta quarta-feira, continuará até o final do ano. O efetivo de policiais recebeu esforços de Belo Horizonte. Nós estamos recebendo reforços de Belo Horizonte para fazer essa operação. Então, assim, além do nosso recurso, vai ser lançado também esse reforço policial, que o comando da instituição destinou para a Pátios de Minas durante esse período. Depois do intervalo aqui no News, a preparação para o segundo domingo de provas do Enem e a Prefeitura apresenta estudo de melhoria no trânsito de Pátios de Minas e colhe sugestões da comunidade. A Prefeitura de Pátios de Minas promoveu audiência pública para discutir soluções para o trânsito caótico. Foi apresentado o projeto e também colhido sugestões e melhorias. O principal objetivo da audiência foi compartilhar os resultados dos estudos e planejamento que visam modernizar a infraestrutura viária de Pátios de Minas, além de trazer soluções para o transporte público e reduzir os problemas de trânsito que afetam o cotidiano dos moradores. São muitas mudanças. O trabalho é, de fato, bastante amplo. A gente vai estar trabalhando a cidade como um todo. Mas as grandes e principais mudanças são o que eu foco, principalmente em relação aos binários. É criar, deixar as vias de mão única. Essa é uma forma que vai diminuir rapidamente a questão dos conflitos viários. Então, foi demonstrado ali o quanto você tem o maior número de conflitos no cruzamento, que tem muitas possibilidades. E a redução disso, a ideia é que a gente consiga trazer tanto uma melhoria da fluidez quanto da segurança. Entre as propostas apresentadas, destacou-se a implementação de novas tecnologias nos semáforos da cidade. Esse recurso promete aumentar a fluidez e segurança no trânsito, além de agilizar o deslocamento dos ônibus nas vias principais. De acordo com o projeto, a previsão é de que essa tecnologia seja instalada já no próximo ano. É importante que a cidade entenda que o transporte coletivo tem um impacto muito importante no trânsito. Então, nunca é uma situação isolada. São várias medidas que, em conjunto, trazem soluções melhores. Então, se eu não tiver um transporte coletivo que tenha prioridade, que tenha ali uma questão de horário definido, uma estrutura muito bem definida. Então, não é só o corredor, são abrigos melhores. A questão do terminal, em que eu consigo mais ônibus ali, fazendo embarque e desembarque. As pessoas conseguem fazer uma integração entre um ônibus e outro de forma mais facilitada. Depois, a longo prazo, ter um terminal fechado, em que a pessoa já entra com o bilhete, já pago. Então, tudo são medidas ali para trazer essa melhoria para o transporte e, com sequência, trazer essa melhora da fluidez do trânsito. A criação de faixas exclusivas para ônibus em ruas de maior movimento também foi discutida como uma forma de melhorar o desempenho e a pontualidade do transporte coletivo. Só de você mudar a via de sentido único, já é o que a gente chama assim um tempo a menos no cruzamento. Então, isso a gente vai conseguir reduzir os tempos do semáforo. Junto a isso, nós vamos trazer novas tecnologias de semáforos inteligentes para poder controlar melhor esse tempo e aí ter uma fluidez melhor também para contribuir. A presença e a participação ativa dos cidadãos na audiência também foram cruciais, evidenciando o interesse da população em contribuir para soluções que atendam às necessidades de todos. A secretária de Trânsito ainda destacou a importância de transformar o sistema viário e o transporte público da cidade para atender as demandas crescentes de uma população com expansão. A gente está aí com uma cidade de praticamente 170 mil habitantes, uma frota de 130 mil veículos e isso tende a crescer. Patos é uma cidade que é referência, é um polo na região, ela acaba atraindo muitas, a gente teve uma crescima de mais de 10 mil vagas de emprego nesses últimos anos, então é extremamente importante que a gente traga um escritório com esse peso, com esse renome, é um dos maiores escritórios que a gente tem no país em relação à mobilidade, com experiências internacionais, inclusive, para trazer soluções para o município aí já a longo prazo, prevendo esse crescimento e que daqui para frente esse crescimento seja um tanto quanto mais ordenado para que a gente tenha aí um trânsito cada vez mais seguro, uma fluidez melhor na região, tanto na região central como no município como um todo e trazendo o que a gente tanto quer, a redução do número dos acidentes. No próximo domingo será o segundo e último dia de provas do Enem. Nós conversamos com professores que dão dicas aos alunos que irão enfrentar mais essa etapa do exame. Caio tem 16 anos e fez o Exame Nacional do Ensino Médio pela primeira vez, como treineiro. Para ele, a prova foi dentro do esperado. O Enem estava dentro das expectativas, não foi nada de muito surpreendente. Sim, é uma prova que acaba sendo muito cansativa, mas com o preparo, fazendo muitas atividades, muitos simulados que têm essa mesma vivência que o Enem passa, acaba não sendo um processo muito difícil, nem muito estressante. É, mas para compartilhar dessa opinião do Caio, é necessário estudar, se preparar muito e, principalmente, se atentar bastante na hora da prova com a interpretação de texto. Parece que é uma tendência, na verdade, do Enem, de trabalhar mais com interpretação de texto do que com conhecimentos específicos. Óbvio que os conhecimentos estão ali dentro. Por exemplo, na primeira prova que foi aplicada no domingo passado, na área de linguagens, na área de humanas e a proposta de redação, a gente percebeu um nível mais médio da avaliação, que aumenta um pouquinho a nota de corte, consequentemente, até a RI. Mas eu creio que o Enem avalia competências e habilidades. A redação do Enem tem o costume de ter um tema de cunho social e que envolve um grupo específico ou alguma minoria. Nesse ano, foi abordado os desafios para a valorização da herança africana no Brasil. O professor avaliou como um assunto positivo a ser tratado. Nós vivemos num país de muitas disparidades. Se você pensar numa avaliação que é aplicada em larga escala, como o Enem, que é aplicado no Brasil inteiro, nós temos realidades muito distintas. Você pega a região sudeste, por exemplo, que é uma região mais desenvolvida, mais rica, mais industrializada, e se você comparar com a região nordeste ou norte, não desmerecendo essas regiões, o nível a gente sabe que é diferente. E por isso que tem que tratar ou abordar temas sociais, porque além da relevância para as questões, convida a sociedade também a refletir. No dia 10 de dezembro, próximo domingo, os participantes terão que resolver questões de ciências da natureza e matemática. Por ser uma prova extensa, o professor dá dicas para não faltar tempo na hora de fazer tantas contas. Você está confiante, faz a questão. Não está confiante, passa para a próxima. Essa é a ideia, porque se você ficar perdendo, vamos dizer assim, o raciocínio, seu pensamento em uma questão que você não está conseguindo resolver, passa para a próxima. Essa é a ideia, porque se a gente tivesse tempo, a gente ia analisar a prova para ver quais questões que eu iria fazer. Porque tem questões de níveis fáceis. Então, assim, se você fez, achou o resultado, marque. Depois, se você sobrar tempo, ao final você volta. O que eu deixo como dica é que, muito provavelmente, pessoas vão ficar muito nervosas ou tristes por ser a primeira avaliação, mas não encare a avaliação como um problema, mas sim uma oportunidade para melhorar. E com essa oportunidade que é te dada ao fazer uma avaliação, o Enem, e saber como que você foi, é sim uma oportunidade muito grande para você entender um pouco de si mesmo e poder mudar para o futuro. A seguir aqui no News, o novo prefeito de Lagamar participa hoje da nossa série de entrevistas com os eleitos na região. Em nossa série de entrevistas com os eleitos para as prefeituras da região, hoje eu vou conversar com José Alves Filho, o Zico, eleito prefeito do município de Lagamar, com 54,91% dos votos válidos. Boa noite, prefeito. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Prefeito, uma eleição acirrada? Sim. Diferença de 500 e poucos votos, né? 522. E aí o balanço é positivo, até porque o senhor está voltando aí para um quarto mandado. Claro, muito positivo. Prefeito, os seus colegas que passaram por aqui, a gente entrevistou diversos prefeitos da região. Sim. Eu perguntei para todos sobre os desafios nesse início de governo. Qual vai ser o seu em Lagamar? Eu tenho dois desafios prioritários, né? Eu acho que todo município é a saúde. Saúde em primeiro lugar e a nossa não fica atrás. E é uma demanda que não acaba. É uma demanda que sempre vai ser em primeiro lugar. Eu até estava conversando com o Oscar ali sobre essa demanda que é a saúde. E também a zona rural. A zona rural, infelizmente, nós vamos ter que atacar assim de primeira hora. Isso, estradas? Estradas. Pontos até que não, mas estradas sim. E aí a saúde é sempre prioridade, mas o meio rural necessita... O meio rural necessita de uma atenção muito especial. Está muito carente. Muito carente, sim. Lagamar tem uma extensão rural um tanto quanto maior do que muitos municípios. É, são 1.425 quilômetros quadrados. O senhor retorna agora para um quarto mandato. Depois de uma eleição, como a gente disse, uma campanha cirrada. Cirrada. A gente tem visto o Lagoa Formosa com dificuldades com relação à transição de governo. Como é que está a transição de governo no seu município? A transição também não começou ainda. Até lá ia te falando, no artigo da lei orgânica nosso, o último artigo, fala que é depois do dia 15. E eles não quiseram abrir mão desse artigo. Então, vai ser a partir do dia 15 de novembro. Facilitaria se flexibilizasse isso para antes, né, prefeito? Sim, sim. Infelizmente, eles não quiseram e a gente não pode fazer nada. Eu não quis entrar com o mandato de segurança, respeitando a pessoa do prefeito, até ver o que acontece. O que motiva o senhor a voltar para um quarto mandato? Por quê? Já contribuiu, já esteve, mas agora retorna, se candidatou, foi eleito novamente. O que motiva esse retorno? Primeiro, isso foi um pedido do meu pai. Ele estava doente na cama e pediu para mim seguir na política. E o outro, eu acho que é uma missão que eu tenho de servir a minha comunidade. É um dos motivos que eu retornei. Prefeito, considerando os municípios da nossa região, os pequenos e os médios municípios, tem uma dificuldade, e eu falei disso aqui com outros colegas e seus prefeitos também, que é de gerar emprego e renda para que os jovens continuem nas suas localidades e a maioria deles migra para os centros maiores. Esse também é um dos desafios, criar emprego e renda em Lagamar? Criar emprego e renda em Lagamar. E que não é fácil, porque Lagamar fica mais distante dos meios de estradas, por exemplo. Vamos, por exemplo, o Berlândia. Por que tem muito emprego? Porque lá tem mais opções. E Lagamar, infelizmente, é só zona rural. Quase que não tem emprego. Agora que está começando uma nova cultura de abóbora, de mandioca, aonde vai ter esses empregos. Ligados mais a essa área agrícola. Ligado à área agrícola. A atração de novas empresas para o município também é um serviço maior que tem que ser executado. Nós temos que trabalhar isso, né? Fazer uns projetos aí para buscar esses empregos, essas empresas para trazer renda para o nosso povo. No passado, eu estive lá há alguns anos em Lagamar. Não me lembro se foi no seu governo. Vocês tiveram dificuldades com relação ao abastecimento de água. Durante uma seca muito severa, que atingiu várias cidades da região, Lagamar não foi diferente e passou por dificuldades. Esse problema foi resolvido? Essa situação continua ocorrendo? Como é que está hoje? Não, foi resolvido até porque a Copasa perfurou um poço a 5 quilômetros da cidade e com isso resolveu o problema da água lá em Lagamar hoje. Hoje, a Copasa está normal. O senhor pegou no seu governo anterior uma parte da pandemia de Covid-19, inclusive contraiu o vírus. Isso acirrou dificuldades? De lá para cá, o senhor acredita que a situação esse ano, sem pandemia, a partir do ano que vem, o senhor deve ter um governo mais tranquilo? De que maneira isso impactou no seu governo? Impactou muito e eu acredito que também a dengue, cada ano está, não só na chuva, mas também no tempo seco. A dengue não está dando espaço para a gente trabalhar direitinho. Mas o Covid ainda tem. Inclusive, o meu vice-prefeito estava comigo, teve cinco casos lá esses dias. Então, isso acho que não vai acabar tão cedo. E a gente tem que estar sempre atento a esse motivo que é o Covid e também a dengue. Agora, o Covid-19 foi realmente um impacto para todos os gestores. Um impacto totalmente terrível para nós. Economicamente falando... Porque ninguém sabia o que fazer, na verdade. Nem médicos sabiam o que era certo, o que era errado. E nós, prefeito, nós ficávamos vendidos. E aí foram impactos tanto na economia quanto na saúde. Quanto na saúde. Dispensavam um atendimento maior. Maior. Nessa... Só falando da transição que ainda não aconteceu. O senhor já tem informações de como é que está o município com relação à caixa, os serviços que são prestados pelo município, o desenvolvimento que a prefeitura tem que ter nesse período, finalizando o governo para o próximo governo pegar isso de uma maneira mais tranquila. O senhor tem conhecimento de como está o município, a administração municipal de... Não, eu mesmo assim, não sei ainda. Eles não passaram nada, não quiseram adiantar nada para a gente. O que eu estou vendo é que estão demitindo, mas também como tinha um concurso em andamento, eles estão contratando e muita pessoa. Então eu acho que isso vai me deixar bem difícil para mim tocar a prefeitura. Sei lá como vai estar essa folha, né? Que ela já estava difícil, eles estão contratando mais e é direito deles, que são pessoas que são efetivadas, né? Então eu acho que o caixa vai estar bem difícil para mim. O senhor pegou um período complicado no seu governo anterior, o senhor pegou um período complicado com relação à participação do governo do Estado no repasse financeiro. As prefeituras sofreram muito, não foi diferente de Lagamar, né? Você lembra, na época do Pimentel, foram vários impostos que atrasavam, né? Na época, até hoje, parece que na área da saúde foram várias prestações que ficaram atrasadas e que estão pagando até hoje. O governo Zema, no seu governo, o governo Zema atuou de forma satisfatória, naquela reta final. Como é que foi esse relacionamento do seu município com o governo estadual? Foi bom, com o Zema foi bom. Inclusive, eu recebi algumas parcelas. Foram poucas, mas eu comecei a receber. E não atrasou o que era devido. ICMS, IPVA, isso estava tudo normal. Uma das carências dos municípios também é com relação à mobilidade urbana, né, prefeito? Como é que estão as ruas de Lagamar hoje? O trabalho vai ter que ser refeito? Estão pavimentadas? Como é que está essa situação? 80% até que está normal, mas fica um pouco que a gente tem que ir. Sempre está com a chuva, vem os buracos, isso é normal, né? Você vai ter que fazer uma operação tapa buraco no início? A operação tapa buraco no início. E no chuvoso também agora? É, tempo chuvoso sempre acontece, né? A preocupação maior é com o meio rural também. Com o meio rural também, que é mais importante para mim, que eu tenho que atacar de primeira. Muito bem. Olha, eu quero desejar boa sorte aqui para o prefeito Zico, lá de Lagamar, que gentilmente veio nos visitar hoje, bater um papo aqui conosco, nessa nossa série de entrevistas com os candidatos eleitos da região. Prefeito, esperamos boas notícias de Lagamar sempre e desejar boa sorte para o senhor. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, a NTV, agradeço você, o Oscar, que é amigo de muitos anos, né? Um abraço para vocês. Muito bem. Um abraço aos queridos amigos de Lagamar. Olha só, a venda de veículos aumentou 21,6% em outubro deste ano, na comparação com o mesmo mês de 2023. No mês passado, foram licenciadas no país 264,9 mil unidades, incluindo automóveis comerciais leves, caminhões e também ônibus. O cenário, que é evidente a nível nacional, também foi notado em Pato de Minas. Vendedores de carros contam que nos últimos meses as vendas têm sido notoriamente maiores. Aumentou sim, eu acho que até devido às boas condições que as montadoras têm oferecido. Algumas marcas com taxa sem juro, algumas com garantia estendida, 3, 5 anos de garantia, né? Isso aí acaba impactando bastante, né? Diversos são os modelos, dos mais baratos e econômicos aos mais luxuosos e cobiçados. Cada comprador procura aquele veículo que mais cabe no seu bolso e que vai suprir as necessidades do dia a dia. Economia, tecnologia, certo? Sempre o pessoal busca um custo-benefício, um carro que lá na frente ele vai ter um pós-venda bacana. Concessionária, julga muito dentro da cidade, dentro da região, para ter um acesso a uma revenda mais próxima, uma concessionária mais próxima, né? Então isso ajuda bastante também. E com relação a modelos, quais são os modelos aí que vocês têm notado, que têm tido uma saída maior? Hoje a linha SUV, a linha SUV hoje está predominando no mercado, é o queridinho da turma, né? E temos vendido bastante picape, linha flex hoje, está em alta. Mas qual seria o real motivo de um aumento tão expressivo dessas vendas em todo o país? Eu acho que é questão de oportunidade, né? Porque nós saímos de uma pandemia, onde os preços de cartas foram lá em cima, e com isso as fábricas agora nesse momento, as vendas tinham caído. Começaram com desconto, e lançando desconto, automaticamente o cliente quer aproveitar o desconto, né? Então nós chegamos a ter, vocês dizem, até 18% de desconto no carro. Então isso reflete bastante. Eu acho que a questão vai ser desconto mesmo. As facilitações de crédito e o apoio financeiro de alguns bancos também são peças importantes no aumento desses números, transformando o sonho do carro próprio cada vez mais acessível ao brasileiro. O que acontece hoje, nós trabalhamos com oito bancos, todo banco hoje quer fazer número, né? Então automaticamente a concorrência é muito boa. Quem ganha sempre é o cliente. Vamos saber como é que fica a previsão do tempo para amanhã. Previsão do tempo. A quinta-feira deve ser de céu nublado e com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Alto Paranaíba e Noroeste Mineiro. A umidade relativa do ar registra 60%. A previsão para Patos de Minas é de mínima de 20 e máxima de 27 graus. Já em São Gonçalo do Abaeté, as temperaturas vão variar entre 20 e 29 graus. Em São Botardo, vai de 19 a 25. Em Presidente Onegário, a máxima prevista é de 28 graus. Já em Rio Paranaíba, vai de 19 a 25. E em Lagamar, mínima de 20 e máxima de 28 graus nesta quinta-feira. A seguir você vai ver que idosos e pessoas com deficiência podem emitir credencial de estacionamento via aplicativo e profissionais da saúde de vários municípios participam de capacitações e seminários sobre imunização. Agora, idosos e pessoas com deficiência podem obter a versão digital da credencial de estacionamento exclusivo, substituindo o antigo modelo municipal. Desde o dia 25 de outubro, a credencial tornou-se nacional. Uma decisão implementada pela Secretaria Nacional de Trânsito. Em entrevista à Secretária de Trânsito, Transporte e Mobilidade de Patos de Minas, Ana Paula Moraes, comentou sobre as mudanças e os impactos para os usuários. A Secretaria Nacional de Trânsito, Senatam, criou essa facilidade agora em que a pessoa, se ela for habilitada, ela já consegue, através da CNH digital, emitir a sua própria credencial digital. Então, através do aplicativo, ela já vai ter a opção, se ela se enquadra na questão, se ela tem acima de 60 anos, ela já tem o direito. E se ela faz parte da questão dos PCDs, tem o direito também de já emitir sua credencial dentro do aplicativo, de forma bastante facilitada. E quando a pessoa não é habilitada, ela pode emitir dentro do portal do Senatran. E aí, nesse caso, ela vai ter que ser impressa. E o importante ressaltar é que ela precisa vincular o veículo a essa credencial. Então, é importante destacar isso, porque o agente de trânsito vai verificar se a pessoa tem ou não credencial através da placa do veículo. A credencial para o estacionamento de idosos, que antes era emitida via estados e municípios e precisava ser impressa para exibição no painel do veículo, agora passa a ser digital e terá validade em todo o território brasileiro. O documento, que antes tinha validade de 5 anos, agora será vitalício. Agora a credencial é válida, ela é a mesma credencial em todo o território nacional. Então, a pessoa fez alguma viagem, está utilizando a outra vaga. Anteriormente, alguns municípios tinham entendimento diferente, né? Então, isso agora passa a ser nacional. Então, você pode utilizar em viagens, em qualquer lugar dentro do território nacional. Os usuários que já possuem a credencial emitida em sua cidade, válida até a data de expiração, podem continuar utilizando-a dentro do município de emissão. No entanto, recomenda-se a emissão da versão digital para quem viaja entre diferentes cidades. Enquanto ela tiver validade, né, dentro desse período de validade, ela não precisa mudar nada, a não ser que ela faça uma viagem ou queira utilizar em outros municípios, né? Mas se ela só utiliza aqui dentro de patos, ela pode continuar com a credencial, ela continua válida dentro desse período, né, da validade da credencial. O Unipam promove no próximo sábado o curso o Pério Implantodontia Contemporânea, que será administrado no Centro Clínico Odontológico. Nós estamos aqui no Centro Universitário de Patos de Minas com o professor Eduardo, que é um dos responsáveis pela organização do evento. Professor, vamos começar explicando sobre o que se trata esse evento e qual o objetivo dele. Então, esse evento é um evento de um dia, é um curso com o professor Dr. Robert, né, e a gente resolveu trazer o professor, com toda a sua excelência, para que os profissionais da cidade e da região tenham contato com o meio acadêmico. E para quais profissionais aí vão estar abertas as inscrições e como esses profissionais podem estar realizando essa inscrição? Todos os cirurgiões dentistas podem realizar as inscrições, que podem ser feitas no uneventos.nipam.edu.br até na quinta-feira. E para quem quiser resolver de última hora, pode fazer a inscrição no momento do evento, que será realizado dia 9 de novembro, no sábado, a partir de 8 horas. Daniela, vamos explicar para o pessoal de casa também um pouco sobre o palestrante, né, o Dr. Robert, que vai vir para brilhantar esse evento no sábado. Bom, todos os profissionais da cidade, não só os especialistas na área de periodontia e implantodontia, não podem perder essa oportunidade. O Robert, ele é um dos autores de livros que são muito lidos, não só pelos profissionais da área de implantodontia, mas também para quem faz reabilitação. Então, a ideia desse evento foi justamente trazer esses profissionais para conviver conosco no meio acadêmico e destacar aí que a nossa pós-graduação está vindo com força total iniciando com o pé direito, né, nós já temos a especialização em odontopediatria e existem outros projetos vindo por aí bastante interessantes. Então, é uma oportunidade que aquele que tem interesse aí não pode perder de estar participando com vocês no sábado. A gente conseguiu com que os colegas pudessem fazer um curso de excelência, um curso a nível de São Paulo, as cidades maiores, sem sair de casa. Então, nós convidamos os profissionais das cidades ao redor de Patos de Minas que venham estar conosco. Vai ser um evento mais restrito no sentido de poder interagir com o palestrante e eu tenho certeza que todos vão gostar bastante. Teve início hoje um evento com extensa programação voltada à imunização. Profissionais da saúde de vários municípios estarão presentes para discutir principalmente soluções para as coberturas vacinais. O evento terá três dias de duração e uma extensa programação. Além de palestras, seminários, os participantes também se dividirão em grupos para aulas práticas. A iniciativa busca discutir políticas públicas, apresentar dados atualizados sobre as taxas de vacinação da região, capacitar profissionais que estão na ponta para melhoria no atendimento e para que promovam a equidade ao acesso à imunização e, claro, proporcionar um espaço de debate e troca de experiências com o intuito de melhorar estratégias de imunização. É uma iniciativa da Universidade Federal de Minas Gerais, do Observatório de Pesquisa e Estudo em Vacinação, que é o ALPESV, em parceria com o Ministério da Saúde e a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. Então, é a academia e serviço unindo esforços para que a imunização seja divulgada de forma correta e também que tenhamos trabalhadores e enfermeiros, agentes comunitários de saúde, treinados e levando informações corretas para a população. Ao todo, enfermeiros e agentes de saúde de 21 cidades de três micro-regiões de Patos de Minas participaram do primeiro dia de programação. Mas até sexta-feira, cerca de 300 pessoas estão inscritas. A gente espera estar aprendendo muito, nos qualificando e trazendo essas experiências exitosas, essas novas ideias para o nosso município para a gente estar aumentando essas coberturas vacinais, que é o objetivo final. Vanessa é enfermeira em Patos de Minas e diz que o cenário da cobertura vacinal na cidade melhorou, mas ainda não é o desejado. A gente acompanha isso no dia a dia, a gente tem muito atraso, muito cartão de vacina atrasado, inclusive a gente está numa campanha de multivacinação no mês de novembro para estar completando esses cartões que estão atrasados. Então a gente tem sim, a nossa cobertura deu uma melhorada no último ano, a gente teve um sucesso aí, mas ainda temos alguns imunizantes que estão com a cobertura baixa, então a gente precisa correr atrás deles. Daqui a pouco, aqui no News, presidente de Associação de Apoio a Autistas é acusada de agredir mulher após reunião. Você vai ver que o PDT de Patos de Minas acusou o Partido Republicano de fraude nas eleições municipais. Pelo terceiro ano consecutivo, acontece em Patos de Minas o Festival de Queijos e Vinhos, um evento beneficente que é realizado pelo Rotary Club. Muito em breve já começam as preparações no espaço DecoFest para mais uma edição do Festival de Queijos e Vinhos, que acontece no próximo sábado. Esse evento que já está no nosso calendário rotário, que é um dos principais projetos nossos do Rotary. Então a gente está aí com essa tradição que vem de ano a ano, né, cada dia melhorando mais esse evento para o nosso público. Com a arrecadação desse evento, a gente ajuda o nosso bancade, ajuda os projetos do Rotary. O bancade é um dos principais projetos do Rotary Patos de Minas, que faz o empréstimo de cadeia de banho, cadeia de rodas e andadores para toda a população. A programação conta com a apresentação de Deise Lima e Banda e Vandinho Beat. Para quem quiser garantir o ingresso e dessa forma contribuir para os projetos do clube, é só entrar em contato pelo número 34998380750. O valor do ingresso individual hoje é de R$ 180, tá? Tem as mesas de reserva que tem para seis e oito lugares, né, que você está à direita aí a duas garrafas de vinho, né. O evento aí, ele é open bar, né, a gente está aí com uma parceria com o buffet do Ravion, e uma ótima comida, né, vai ter mesa de frios, festival de massas, né, e o evento também é open bar, cerveja, refrigerante, água, né, então o valor do ingresso aí é bem completo. Uma obra da Copasa na rua Jovelino Pereira de Lima, no bairro Vila Rosa, tem sido alvo de reclamações devido aos transtornos causados pela demora na conclusão do serviço. O buraco preocupa os moradores. Ele foi aberto na segunda-feira pela Copasa, e segundo informações de uma moradora aqui da rua, o buraco foi aberto para que a Copasa pudesse fazer a substituição de um equipamento utilizado no fornecimento de água. Isso fez com que a rua ficasse sem água desde segunda-feira, retornou o abastecimento na terça-feira, após as 18 horas, porém o buraco permanece aberto. Houve, inclusive, o avanço do buraco, além da via, na rua mesmo, para a calçada de uma residência aqui na rua do bairro Vila Rosa. Esse buraco, como podemos ver, está bem grande. O que foi retirado do buraco está aqui na via. Percebe-se que é uma via mais estreita, e se for necessário passar um carro maior, o carro terá dificuldades em razão da extensão do buraco. Aguardamos mais informações e o posicionamento da companhia sobre a obra. Pois é, a Copasa informou que a previsão é que o reaterro da vala fosse executado no fim da tarde desta quarta-feira, e a recomposição dos pavimentos seja feita tão logo o solo esteja seco o suficiente. E é um período que o solo, para ficar seco o suficiente, de acordo com o que a Copasa disse, vai demandar mais tempo, e aí os transtornos vão continuar. Mas essa demora no serviço da Copasa ocorre também durante os períodos secos. Então não é só uma questão relacionada à chuva e tudo mais. É uma questão também que envolve outras situações em outras obras, a gente acompanhou por aqui já, a Copasa acaba demorando a resolver essa situação, só volta ao local depois que chama a imprensa, depois que o morador reclama, vai na sede da Copasa e reclama, vem na imprensa e denuncia, e aí a Copasa Valé resolve o problema. Está faltando um entendimento maior do que essa questão pública com relação ao atendimento no serviço de água e de esgoto da Copasa, para que isso seja feito a contente, seja feito com uma pressa maior, ou seja feito com um tempo menor de impacto, porque tudo isso impacta na vida desses moradores, todas essas intervenções que a Copasa faz. Aliás, o asfalto nunca fica bom, os remendos no asfalto estão sempre aí, mesmo depois do serviço concluído, acabam aí ficando não da maneira como deveria ser. Mas essa é uma outra questão. A questão é o tempo de resposta da Copasa para finalizar, concluir essas obras, essas intervenções que são necessárias, ninguém está dizendo que não é, é necessário que a Copasa faça esse serviço, é o papel dela, é a função dela fazer esse serviço, mas essa conclusão tem demorada por uma cidade do tamanho de Passos de Minas. Não é uma cidade pequenininha, não é uma cidade de meio de porte, é uma cidade de um porte considerável, mas que o serviço deveria ser feito com uma velocidade maior para que esse morador não sofra tanto com esses transtornos causados por essas intervenções que demoram tanto para serem resolvidas pela Copasa. Mudando de assunto, o PDT de Patos de Minas entrou com uma ação na Justiça e acusa o Partido Republicanos de fraude nas eleições municipais. A suspeita é que o Republicanos tenha fraudado a cota de gêneros com uma candidatura fictícia para a formação de chapa de vereadores. A ação movida pelo presidente da Comissão Provisória do PDT de Patos de Minas, Daniel Amorim Gomes, questiona a legitimidade da chapa de vereadores do Partido Republicanos, que concorreu nas eleições de 2024, formada por 12 homens e 6 mulheres. A lista cumpre o que determina a legislação em reservar 30% das mulheres. Porém, conforme a ação, a candidatura de Luciene Amaro de Oliveira do Republicanos seria fictícia. De uma forma bem clara, nós entendemos que a súmula 37 do TSE, essa suposta candidata laranja aí, ela cometeu algumas questões. Primeiro, ela não fez uma campanha proativa para ela, tem algumas citações de outros candidatos, a votação dela foi quase irrisória, você entendeu? E a queessação do recurso, é sabido que veio algum recurso para os republicanos fazer a campanha de gênero. Na ação, um advogado que representa o PDT pede que seja instaurada uma ação de investigação judicial eleitoral, a invalidação das candidaturas de vereadores pelo Republicanos em Patos de Minas, que fiquem inelegíveis pelos próximos oito anos e que os eleitos tenham os diplomas cassados. A justiça eleitoral, ela é muito ágil, ela tem uma forma bem dinâmica de fazer. Agora deve abrir uns dez dias para que os republicanos também se coloca lá, se justifica, impetra algum tipo de parecer lá que justifica essas alegações que o PDT está fazendo ou colocando que existiu para que isso dê andamento ao processo. Logo que posteriormente que receba isso, a justiça analisa e dá o parecer dela. Nosso jornalismo entrou em contato com o Júlio César, que foi eleito vereador pelo Partido Republicano em Patos de Minas e com o presidente do Partido Republicano e ambos disseram que estão tomando ciência da ação. A presidente da Associação Esperança Azul, que atua na defesa dos interesses e direitos das pessoas com transtornos do espectro autista, está sendo acusada de ter agredido uma mulher após uma reunião da entidade. No fim da tarde desta terça-feira, a Polícia Militar foi acionada na Associação Esperança Azul de Patos de Minas. Uma mãe atípica que teria ido até o local para participar de uma reunião alegou que teria sido agredida pela presidente da instituição Lidiane Bicalho. Lá no local as duas partes estavam bastante exaltadas, teve um atrito entre as duas. Uma das mães teve seus motivos para poder procurar a associação e em determinado momento a diretora teria agredido essa mãe lá, acabou lesionando a mãe durante a conversa que elas tiveram. E, por sua vez, a diretora, o que ela nos relatou foi que essa mãe em determinado momento começou a agredir ela verbalmente, com palavras, digamos, insinuando algumas coisas e falando que ela não teria trato, condição assim de estar tratando com as pessoas. A mulher que prefere não mostrar o rosto conta que o seu filho não faz parte da instituição, mas que há muito tempo vem lutando pelos direitos dos neurodivergentes, o que a levou a ser convidada para a reunião na associação. Durante a reunião eu estava me sentindo incomodada com a forma que, às vezes, o posicionamento da presidência em relação a gestos, a confirmação, olhando o tempo todo para o vereador que estava, né, frente a frente, eu estava sentindo um constrangimento dele, porque, às vezes, eu perguntava ou ela me falava e me mostrava um projeto e ela, tipo, balançava a cabeça tipo, tá vendo, estou falando isso. É, tipo, sempre contestando o que eu estava falando. Eu falei com ela, falei, olha, inclusive, eu queria fazer só uma pontuação. Durante esse tempo que eu estive aqui, eu vim aqui para te ouvir. Em nenhum momento eu vim aqui para te julgar. Eu não vim aqui para te condenar e nem te pedir prestação nenhuma de contas, porque meu intuito nunca foi esse. Eu senti um tom de deboche. Essa foi a palavra que desencadiou tudo. Eu falei, está no boletim de ocorrência, né, em nenhum momento eu a desacatei. Inclusive, o vereador Ezequiel e a Patrícia, que é a advogada da Esperança Azul, estava lá, confirmou todo o meu depoimento para a delegacia e eu não desacatei essa senhora em nenhum momento. Ela levantou, depois que eu falei isso com ela, tomou os projetos da minha mão, eu vi que ela estava descontrolada, chorando, eu falei que ela precisava se controlar. Ela levantou da mesa e já puxou os papéis e começou a me agredir. A presidente da associação afirma que a denunciante a estaria acusando de desviar verbas da instituição. Durante alguns dias eu tenho recebido várias postagens que ela tem feito vídeos falando de possíveis falcatruas e desvios de verbas públicas para a clínica da minha amiga. Então, eu fiz o pedido para ela que ela viesse até a associação Esperança Azul para que eu pudesse mostrar para ela como funciona cada projeto, como que é feito, como que é a prestação de contas que ela não tinha conhecimento e é normal que as pessoas não tenham. Então, ela veio de bom coração eu mostrei todos os projetos ela ficou realmente encantada com os projetos ela saiu daqui elogiando inclusive ela vendo que não tinha nada ela começou ataques pessoais a minha pessoa falando que eu não tinha postura de presidente e tal coisa e os ânimos ficaram alterados e não der mais nós vamos prestar em juízo. Em meio às discussões os ânimos se exaltaram resultando no boletim de ocorrência registrado na delegacia Eu assustei tanto porque eu nunca passei por uma situação dessa a minha mãe me criou num lar saudável nunca tomei um tapa de ninguém na minha vida tanto que eu fiquei acuada e assustada eu não tive reação eu nem sabia que quando nunca tive reação foi me falar o que eu senti medo e justiça o que eu levantei peguei o telefone e liguei para quem poderia me ajudar que é a polícia militar O vereador Ezequiel também estava presente e falou sobre os desentendimentos ocorridos na reunião Durante a reunião foram apresentados os diversos projetos em andamento esclarecido várias dúvidas e ao final da reunião foram proferidas agressões verbais a qual a presidente partiu para cima da mãe e com os anos alterados a Patrícia se colocou entre as duas A presidente ressalta que presta contas de todos os gastos e do trabalho que é realizado pela instituição Para que todo esse trabalho seja mantido nós temos os projetos da subvenção que é um recurso que os vereadores enviam todo ano para a associação Com esse recurso nós conseguimos arcar com as despesas físicas da associação Esperança Azul Além da subvenção nós temos o projeto do FIA que é do fundo da infância e do adolescente são impostos que as empresas mandam para o fundo da infância e ele é distribuído com as associações Toda vez que a associação recebe algum tipo de verba nós executamos e nós fazemos prestação de contas no portal da transparência e também na câmara dos vereadores Quando se fala tem tantos mil para a associação a pessoa pensa não, já está esse dinheiro que está lá já estão gastando e não é bem assim apresentado o que? O projeto nesse projeto você tem um valor só que tem que haver o que? Captação de recursos e foi apresentado para a gente todos os valores que foram gastos com construção de novas salas com os recursos que estão aprovados e que ainda não teve a captação mas já estão aprovados para novas terapias e foi apresentado tudo isso para a gente de uma forma clara e para não ficar margem a falatórios e dizer ah não está desviando está tendo vamos dizer desvio de verbas está embolsando dinheiro então foi apresentado tudo para a gente de uma forma bem clara e a mulher que acusa a presidente de agressão diz que nunca teve intenção de causar problemas para o local eu fui agredida porque eu quis dizer que eu gostaria de respeito e fui lá acusar ninguém ninguém e eu te falo isso com meu coração aberto pela vida do meu filho eu estive lá com o coração aberto para ouvir o que essa senhora tinha e eu não tenho controle sobre as ações dela porque às vezes a pessoa já não gosta de você então às vezes uma palavra que você fala desperta esse caos outras notícias você acessa o portal patujá.com.br obrigado pela companhia e a gente volta amanhã e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri